Amigos palmenses, quando a gente pensa que viu tudo, a gente é surpreendido. O diário oficial, que amanheceu para que todos os palmenses pudessem conhecer, traz 40 demissões de contratos da educação, de homens e mulheres que estavam trabalhando e por força dos protocolos e dos decretos das nossas autoridades, estão em casa, vivendo todas essas dificuldades e esse terrorismo que estão nas cabeças de todos. E a prefeita os presenteou nessa manhã em demití-los, só por vingança. Prefeita, seja a mãe que o povo de Palmas precisa, seja maior, não se vingue das pessoas porque alguém não quis lhe acompanhar, por você estar propondo coisas que não são certas. Você acha correto gastar quase um milhão de real com agência de publicidade e agora achar ruim porque um vereador não concordou contigo e você mandar embora pessoas humildes, pessoas que estão trabalhando, pessoas que você tinha que dar o ombro, tantas pessoas passando fome, prefeito, e você não se preocupou até agora. Que vergonha! Por que você não fecha a entrada e a saída dessa cidade?